Abertura Eu vou ficar agradecido Eu sou Edgaredo Eu sou Edgaredo Exª Vitoriosa Tony Brown Jr. Presente a Itadeira e Patola S� dra var Jmol Vim de Santos Despreme State kirê , Malaquil Sime Os não scholarship A gente vai envolver, tirada puta O meu Deus é desprembraficamente fortemente É um filho santo A minha lula louca, tempo paco, tem de gano O mundo é todo, o quadro é esse, o ano me calma Se a vida cobra muito sério, você não vai fugir Não pode se conger e não deve se muter Sacar a ferida, se empurrar a pinacional Como fez o Jardim Brown, Revolução mental O barato vai batendo no estere do meu carro Quando eu tá rolando o resto, só escuto, eu não falo Eu morrei, just in my brain Lately, things don't seem the same I'm funny, I don't know why Excuse me, why I kiss the sky? Assim que é, somos bons, mas somos muito long Era o dinheiro da correria, vai, drive, drive Era o dinheiro da correria, vai, drive, drive Era o dinheiro da correria, vai, drive, drive Você tentou que é o barilho da bala Eu aprendi desde moleque, deviavo errada Isso não é novidade nessa parte da cidade Não é violência que é comum, a parte é raridade A noite caiu forte, a visão abulica Não é quando em cinco horas ela chega no lugar Sem querer é caro, sem ninguém é perícia Só o homem desde cinco, o povo vai levar A noite caiu forte, a gente vai levar A noite caiu forte, a vida dela nem do carro Saiu, de cada paraíso, a barata Você sabe, meu irmão, nem ele é bom Fizeram o cano da mão e disseram o senhor Esse é o argumento que a gente tem Seu alianço, você valeu e foi Você tá batirado e não tem pra ninguém Com o rei, trust in my brain Lately, things don't seem the same I'm acting funny, but I don't know why Excuse me, water kills the sky Faça agora, José Como é que é, Edgar? Vamos lá, Mimi, vamos lá, Mimi Diz aí, chorão, isso é salibrão 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 Vai levando assim, tipo, bem vagabundo Galera na garagem, vai levando assim, tipo, bem vagabundo, bem sujo Bem assim, tipo, skateista, marreto, maloqueiro, mal criado, mal trafilho Morou? Jalé, mas não mané Jalé, mas não mané Jalé, mas não mané E aí E aí Muita gente riu de mim quando eu disse que podia fazer o que quisesse na minha vida Foram muitos anos de viver com muitos vários, jagua pio na cabeça, muitos carros a paz Alguns passaram atrás, a paga da cena Eu aprendi o acente pra poder sorrir Pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço Botar fogo de soma da cabeça, não abaixo A parade, what's in my brain? Lately, things don't feel the same I like some funny, but I don't know why Excuse me, why the kiss is gone? Lately, things don't feel the same